Bom, Ziraldo, você que é escritor, nessa hora tem muitas mães nos assistindo, como é que as pessoas podem incentivar o hábito da leitura? Em casa, por exemplo? Essa é a pergunta que mais me fazem nas palestras que eu faço pelo Brasil afora. Tem 30 anos que o meu negócio é ficar viajando pelo Brasil, falando sobre livro e sobre leitura. Continue fazendo isso, né? É, claro. Mas sabe o que é, Maria Paula, né? Eu sempre acho que eu vou chamar você de Ana Paula, mas sabe o que é o seguinte? Gente, eu descobri um jeito de você fazer seu filho gostar de ler. Que é o quê? Ninguém fala obrigado, né? Ninguém, não, não adianta, não transforma livro e dever, nem em casa, nem na escola, pelo amor de Deus. Tem que ser por prazer. Não tem que fazer dever do livro e ter a nota pela leitura, não tem. A leitura tem que ser uma coisa como respirar, assim, natural. Então, ler com seu filho, a menininha bonitinha falando que lê para o pai, por exemplo. Isto vai transformar essa menina numa leitora que vai ter a alma aberta, os olhos abertos para o mundo. Uma pessoa com o olho aberto para o mundo, com curiosidade, essa pessoa vai ser melhor para ela mesmo que os outros. Claro, essas são muitas vantagens de se ler, né? Então tem que ler a leitura compartilhada, que é o segredo. Bom, quem não tem dinheiro para comprar um livro tem as bibliotecas, né? No Brasil, a gente tem 5 mil bibliotecas públicas. Estamos bem servidos de biblioteca e esses acervos são bons? Não, infelizmente não. Nós temos poucas bibliotecas e muitas delas, o acervo, como você disse, são acervos antigos, de livros que não são interessantes. No Rio de Janeiro, há quatro anos, o governo do Estado tem investido bastante na formação de biblioteca nas escolas estaduais. Eu acho que isso é um caminho muito positivo, por aí que a nossa associação também trabalha em levar o livro, levar a literatura para o interior do Estado, em pequenas cidades, montar feiras em que o livro seja mostrado para as crianças e que elas tenham possibilidade de manusear o livro com aquela tranquilidade, escolher o que interessa ela ler. E, como o Geraldo bem disse, não fazer do livro aquela coisa obrigatória. Você tem que ler, tem a nota, tem uma avaliação. A criança tem que gostar do livro, tem que se ter prazer. É um passe-tempo, é diversão acima de tudo, Geraldo. Você que escreve, né, para os futuros leitores, para uma geração que vai vir a ler literatura adulta, né? Você tem essa preocupação em prender essas crianças? Mas, você repara uma coisa, quer dizer, se você não forma o leitor quando ele é criança, você não forma adulto, você não forma... Ninguém começa a ler depois de adulto, por curiosidade? Não, ninguém começa a ler. Alguém que desperta, assim... A minha geração conheceu muito essas pessoas que vêm do interior, quase analfabetas, chegam no Rio de Janeiro e descobrem a informação e ficam aflitas para poder atualizar. Eu tive um tio que ele começou a pagar as pessoas para ler para ele, porque ele tinha dificuldade de atravessar o livro. Então, ele veio praticamente analfabeto para o Rio, acabou virando um homem próspero aqui, mas ele pagava as pessoas para ler para ele, porque ele sabia que ali é que ia abrir a alma dele, os olhos dele para o mundo. O livro tem essa capacidade de... a literatura realmente é a maior de todas as artes. Já que a gente estava falando antes da leitura digital, será que isso não ajuda a popularizar também? Você pode comprar um livro de um autor estrangeiro e baixar no seu computador rapidamente? Você pode armazenar vários livros, não precisa de uma biblioteca, não tem... as plataformas são cada vez mais confortáveis? Pois é, mas aí é o seguinte, é como de repente você querer que todo mundo que sabe nadar, vai nadar de costas. Cada um tem uma preferência. Você sabe nadar sim, entendeu? Ele é quase distintivo. Agora, até você abandonar o livro para poder começar toda uma convivência eletrônica, o livro tem cheiro, entendeu? O livro você pode dormir abraçado com ele, você pode levar para o banheiro, uma coisa que você pode levar para... O livro você tem uma convivência com o livro muito pessoal. Tem livro que é uma coisa assim, e outra coisa, enfeita muito a casa. Eu tenho todas as enciclopédias em português que eu conheço, além de ter a britânica, é espaço a calma. Eu tenho todas. Agora, eu não preciso delas para nada mais. Mas gosta que elas estejam lá para que... Pois é, mas eu não vou desfazer que é distante nunca na minha vida. Viral, antes da gente acabar um recado, então, para essa criançada que está nos assistindo. Não ler é mais importante que estudar, é só isso, quer dizer. E outra coisa, se você ler, atenção, para lá, né? Se você ler, você tem muito mais tempo para brincar. Pelo seguinte, porque você vai aprender mais depressa. Você lê rapidamente, aprende. Se você tiver dificuldade de ler, vai demorar muito tempo para aprender e não tem tempo para brincar. Então, ler é muito melhor do que não ler. Então, ler é muito melhor do que não ler.